Música Música Ô batida dos caralhos Música Música Disse o falso sertanejo que a viola já era Os amigos da panela se fecharam numa esfera Sem a benção da viola nenhuma moda prospera Música A cifraga no inverno e morre na primavera Nosso abraço é juventude A viola vem com a saúde Parabéns nas novas feras Tem sangue novo na praia Sem pirante ter mandado A viola que eu leio com o mundo A viola está voltando Já disse o irmão Galvão Pra mim ela nunca foi E continua campeã Qual é o nosso sacrifício Essa pura de quebrada Música Juventude esclarecida Música Abraçou nossa bandeira Nova classe violeira Tá seguro no ar na cama Sem sangue novo na praia Em pirante ter mandado Ali ala e violeiro Vamos muito bem o ar na cama Música E hoje por outro passo Sempre encontro violeiros Comendo de trinta anos E gritando de honra a três Carantando e tocando viola Quase sempre pagunei Música Entre os patas Deve o espaço Do nosso grande guerreiro Que tomou Mas não morreu Sua semente cresceu Descansa em paz Compadeiro Tem sangue novo na praia Em pirante ter mandado A viola e violeiro Vamos muito bem no ar na cama They sang in flames A breast ственно Ochoa Ochoa E o Ochoa Tchau, tchau.